Salve, salve, irmãs, cebos, lindos, maravilhosos. Corridinha aí, de pocheira em Lime Rock, galera, pochezinho GT4, tá bem divertido, o carro tá bem bacana de andar, não mexo em nada ainda de setup, mas o carro mesmo com o setupzinho baseline é um carro bem bacaninha, bem bacana de andar mesmo, tem uma pilotagenzinha suave, tem que tomar cuidado aí com os pneus frios na primeira volta, mas logo logo ele gruda no chão e aí você consegue ser bem mais rápido. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 We always stop the gaming! Chul! This is week 13, I'm official Racing No, 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 sh... Get a sim, good one! Déco, c'mon! Isso é séria! Oh, yeah, you're right, Carlos! Sorry! Sorry! Dan, come on! It's too serious! Put a beer here, I'll put it here! Let's fight to get in! You're back in fourth position. Oh, sangue mais! Good job, we love Drew! Good job, we love Drew! Steve. Good job. Thank you! Guys, it's the girl. Tchau, tchau. 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 José é muito rápido. Tchau, tchau. 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 Tchau.